Olá, e continuando então o nosso diálogo franco com o professor José Bernardo Ortiz, hoje presidente da FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, eu queria retomar esse bloco comentando consigo o seguinte, presidente, já falamos aí das 350 licitações que o senhor já colocou na rua, como se diz aí em gíria, mas na verdade a FDE é responsável por reformas em 5.300 escolas do Estado, e eu tenho a notícia que ainda serão construídas mais 200 escolas, eu queria que o senhor falasse sobre isso. As reformas, elas deverão passar nesse ano, há mais de mil as reformas, serão construídas realmente este ano ainda 100 escolas, e mais 100 no próximo ano. Agora, o governador Geraldo Alckmin entrou num campo de atividade que a FDE não trabalhava antes, que eram as escolas de educação infantil, as pré-escolas, sejam elas com creche ou sem creche, mas enfim, as escolas para crianças até 6 anos, até 5 anos e 11 meses. Essas escolas, ele vai construir 1.600 no Estado, durante essa administração dele. Nos 4 anos dele. Nos 4 anos dele. Nós já temos o projeto, porque o FDE não tinha projeto nenhum, porque o FDE não, na verdade, ele não construía escola pré-primária, ele construía escola de ensino fundamental e de nível médio. Mas nós temos já o projeto pronto, as construções devem iniciar agora em julho, e para o Vale do Paraíba, para a nossa região aqui, estão reservadas 88 escolas de educação infantil. Até hoje nós recebemos alguns pedidos, e recebemos um pedido bastante completo, que é de piquete. O prefeito Otacílio nos mandou, inclusive, o registro de imóvel dos terrenos que ele está oferecendo para serem possíveis. O município doa o terreno e o Estado constrói? Não, o contrário. O Estado constrói no terreno do município e doa a construção para o município. Mas o que ele precisa para construir é que o município comprove a propriedade do terreno. A questão formal tem que estar redonda. Isso deve estar. Antigamente era possível construir até com uma emissão de posse de um juiz. Hoje tem que ter mesmo título registrado no cartório de registro de imóveis. Então, o que é preciso é que os prefeitos do Vale do Paraíba, eles reservem terrenos. Esses terrenos precisam ter 2 mil metros quadrados cada um, para que se possa fazer uma construção, e a construção dessa unidade, ela terá em torno de 800 metros quadrados. Então, nós temos que ter um parque do lado, e eventualmente a prefeitura terá que ficar com isso, para eventual ampliação. Agora, a prefeitura vai ceder o terreno, não precisa doar, o terreno continua dela. Ela vai apresentar o terreno, o Estado vai licitar a obra, que já está projetada. Firma-se um convênio entre o prefeito e o Estado. O Estado vai construir e depois ele entrega o município, para que o município opere a escola de educação infantil. Prefeito, essa informação é tão importante que eu queria reiterar isso, os prefeitos, os assessores, enfim, nas cidades que nos assistem, porque o senhor está dizendo que só, por enquanto, só piquete o prefeito Otacírio que providenciou a documentação. Portanto, se estão previstas para a região, 88 escolas dessas... Duas para o município, né? Incluindo o Vale do Paraíba, Mantiqueira e Litoral Norte. Então, as prefeituras têm que correr agora para conseguir adequar o seu programa, seria isso? É isso, exatamente. Presidente, a imprensa noticiou aqui que o senhor estaria usando a FDE, a fundação, para distribuir bolsas de estudo na Unital. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Bem, a FDE, ela não pode ceder bolsa de estudo ao aluno diretamente. As bolsas de estudo são cedidas às instituições de ensino. A Anhanguera, por exemplo, que está com construções em várias cidades, operando em várias cidades, ela tem recebido muita bolsa de estudo do FDE. A Universidade de Taubaté não estava conveniada com a FDE. O que eu fiz foi chamar o reitor da Universidade de Taubaté e dizer que ele deve se conveniar para poder ter bolsa de estudo. Então, o FDE paga para a Universidade, ela não tem o poder... Não é a bolsa direta para o aluno, a universidade, a verba. É direto para o aluno, ela não pode dar, é proibido fazer isso. Mas ela dá para a Universidade, 700 reais por bolsa. E depois o aluno presta o serviço, a FDE, ele presta o serviço sendo o segundo professor na sala de aula de alfabetização. E também como monitor na escola da família, que é realizada nos finais de semana. Aliás, o segundo professor, se não me engano, foi um programa do governador Serra. E foi que... Escola da Família do governador Alckmin. Alckmin, é. Os dois programas. Muito bom. E esse segundo professor, que o governador Serra estabeleceu, foi exatamente com esse projeto. Muito bom. Mais do que esclarecido. O governo Serra, por falar em Serra, desmantelou o programa Escola da Família, vitrine do governador Alckmin, no governo anterior. O programa foi retomado, presidente? Foi, foi retomado. A Escola da Família é muito importante. É muito importante levar os pais, as crianças na escola em fim de semana. Sem dúvida. Eu acho isso muito importante, os feriados. Esse entrosamento da família com a escola, essa é muito importante. E isso também... O senhor viu que esse menino fique ocioso aí nos bairros, com más companhias. E essas bolsas que são dadas, também são para isso. Existem aqueles estudantes que vão, nos finais de semana, para fazer, servir de monitores para as famílias. Presidente, como o senhor procede aí, certamente todo telespectador quer saber, diante das forças terríveis, lobbies instalados, tentativa de tráfico de influência, e pressões políticas para lotear o órgão que o senhor preside. Como é que se defende disso? Lotear um órgão é ser desonesto para com o povo. O povo é dono de qualquer órgão do governo. O FDE, como todo organismo governamental, tem um proprietário, que é o povo. E tem um administrador superior, que é o governador. O gestor. O gestor. E eu estou lá para servir como um elo entre os serviços prestados pela instituição e o governador do Estado. Eu quero dizer ao senhor que as pressões, eu uso um princípio de Newton na física. A toda ação, a toda pressão, corresponde a uma reação igual e contrária. Eu reajo contra isso. E realizo um policiamento muito intenso, como eu realizei na prefeitura quando eu aqui estive. Que a gente realmente trabalhava com seriedade, com eficiência e tomando conta. O administrador público tem que tomar conta do dinheiro da instituição, que é dinheiro do povo. O horário público tem que ser respeitado. O administrador que não respeita o horário público, ele é desonesto, ele é ladrão, não é? É, eu fiz questão de colocar essa situação porque a gente sabe do seu trabalho no DAEE, na própria CODASP, que o senhor presidiu, na prefeitura, essa é a sua linha de ação. Portanto, como o órgão é muito vulnerável, eu fiz questão de lhe perguntar isso. E eu entendo, inclusive, que esse policiamento permanente que o senhor exerce é o que, além do governador, nós todos os eleitores e cidadãos também esperamos isso. E a gente sabe que lá deve ser feito dessa forma. Eu vou pedir mais um minutinho de licença, vamos para um breve intervalo, e vamos voltar para o próximo bloco com o professor Bernardo Ortiz, presidente da FTE. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho